A pena me ver Eu gosto da rosa branca Nessa cor tão delicada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela se perfumar Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela se perfumar E esse bairro de hoje O nosso encontro de hoje Não deixamos também de estar apoiando O Outubro Rosa Atenção, mulheres Vamos lá Onde choras, mulher, cantando assim Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia É bonita, formosa e tão bela E a rainha que está no sol Mas sua alma é feia e escura É de pedra o seu coração E o seu coração é feia e escura E o seu coração é feia e escura O homem 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 é feia e escura determine a Michigan E o seu coração é feia e escura Antes de dormir escura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E a terra está passando, que tu é o peito de um amor Caramba é a nossa macia, o tempo é o nosso amor Caramba é a nossa macia, o tempo é o nosso amor Caramba é a nossa macia, o tempo é o nosso amor Presto minha voz e saudade, morrendo do sofrimento 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.